Uma mulher de 35 anos agrediu uma adolescente de 14 com uma tesoura na madrugada deste domingo e fugiu, agrediu e fugiu. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi ferida na cabeça no bairro Santa Helena, em Governador Ladares. Uma testemunha contou que a mulher passou pela adolescente numa rua, começou uma briga por ciúmes e golpeou a cabeça da jovem. Ainda de acordo com a testemunha, um carro foi utilizado para a fuga da criminosa. A vítima foi socorrida pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levada para o Hospital Municipal. É, e aí a gente, o Hospital Municipal normalmente não revela a questão do estado de saúde, como é que está a pessoa, fala só para a família, né? É, que coisa, né? Tesourada, né? Não é que pode. Meu Deus.